Reza a lenda, alguém nasceu pela força Tão pequeno, lendas e estrelas pensava Será que eu irei conhecer a galáxia toda? Vagas sistemas, o que será que me aguarda? Nossa, você é um anjo, já ouvi sobre vocês Eu já ouvi tanto, mas na minha frente é a primeira vez E agora liberta a escravidão, ser um Jedi eu serei capaz Partirei agora então, minha mãe sem olhar pra trás Olá, obvio, você é um Jedi, quero dizer prazer em conhecê-lo Reza a lenda da criança concebida sem pai, nascido pela força que estará o equilíbrio Mas será que sou eu? Como uma criança pode? Eles dizem que não Muito novo, mas não negam que sou forte O que eu posso fazer? Como aprendiz vou viver Que após corrigam ou morrer Como viu, agora quero ser Meu nome é Anakin, agora que eu cresci Quanto mais o tempo passa, mais gasta lento em mim Será que fecha o que resta de todos, né nessa sala? Sentimento, impesta, minha presença aqui não é desejada Pode me esconder, meu anjo Uma missão pra te proteger, me chamo Tenho várias histórias que não Param de aparecer, param de aparecer Nessas histórias, minha mãe Devo a proteger, devo a proteger Onde está ela? Diga um cadê Nos meus braços Eu vi, minha mãe, morrer Eu não minto, mata todos Que estão presente aqui Eu prometo, não se aflaca Seja forte, Anakin Filho, espera-se a alegria Como não imagina, então cê tá acabaria Agora estou sonhando com o Batman Mas prometo, eu farei tudo o que eu puder Palpatine é um sif Salvar ela prometeu e me disse Levado ao templo, Jedi com intenção Crianças se assustem com o brilho e memória Eu era o escolhido, eu nunca perdi isso Só crescei de todo mundo, até voltar a perder Fui deixado para o fogo, de vidra sem resície O óbvio é que é novo eu tenho você Foram dias de tortura, pra vivo continuar A galáxia toda, escuto suspirar Espalha os boatos que o escolhido me escolheu Mas foi ao lado negro Que ele decidiu se juntar É que da escuridão Eu me lembro muito bem Morre pro Deus do ar É o lado negro Se chante a mim também Deixe fluir seu o ar Pode me vencer Fecha com os próprios olhos O império comanda Toda a galáxia Eu mato quem não Serve de nada O saprioche brilha De vermelho escalar Essa escuridão Não vá sufocar Estrela da morte é capaz Direito do sol Mas pra mim não passar De uma bem-ração Se você tá no comando Eu não sei Só toma cuidado Pra com a respiração Não morrer sufocado É minha missão Pega os panos Eu saiba que vem Na estrela da morte Sai do ferro marém Repelião patática São brigo de poder Se questionaram O que o lado negro pode fazer Se assados Conseguiram enviar informação Eu falei E ali inicia uma rebelião Acredito que sinto Heróis familiar Você tinha no resgate Trabalho Precisa leão Antigo mestre Estou muito mais forte Na estrela da morte Vamos ver que nós está de pé Tudo que legalzão Seu velho te mato hoje Pare os bolados Amor Tu viu o que nós Um moto que destruiu nossa base Desarmado com facilidade Mas por que tem minha arma de combate? O velho se foi e me deixou dúvidas a partir Papatini me irrita quanto mais o tempo passa É o que devo ser o imperador dessa galáxia O confete retornou e agora estou informado O nome é Luke Skywalker Papatini, desgraçado Garoto, foram tentativas pra te achar Te darei apenas uma chance então Lague a história que vim era te contar Se junte comigo ao lado da escuridão Arranque sua mão Já vem Skywalker Saiba que hoje é o dia que você cai Medica a história que tanto te contaram Eu acho que eles mentiram demais Luke Skywalker Os fatos reais Não mataria o seu pai jamais Pois a final de contas Eu que sou o seu pai Venha comigo, garoto, pare Você viu bem em mim Saiba que é muito tarde Se não vai matar Papatini Então nem tenta Não vai sucumbir ao mal Talvez sua irmã venha De baixo pra cima eu me vejo derrotado Ele tinha chance de me matar Mas eu escolho outro lado Diferente de mim Ele conseguiu Manter as pessoas que Ele é mais salvo E eu lutava por isso Não goste de um der No meu filho A oficia estava certa No equilíbrio retorna aqui Então filho, deixa eu te ver Com os olhos de Anakim Escuridão Me lembrou muito bem Morre por Deus do céu É o lado negra Se chute a mim também Deixe fluir seu ar Não pode me vencer Veja gostar pros olhos de Anakim Veja gostar pros olhos de Anakim Veja gostar pros olhos de Anakim Escuridão